Esse coloque tem uma história interessante. A iniciativa começou a ser germinada em 2017 e 2018, quando foi aberto o programa de mestrado em integração regional africana da Unicef, que é um programa de mestrado que teve o apoio do Instituto da África Ocidental e também tive o apoio de outros parceiros. E o Instituto da África Ocidental propôs à Unicef a abertura desse mestrado. E com abertura do mestrado, e dado que é um mestrado que trouxe estudantes, professores, investigadores de vários lugares, um dos objetivos do programa foi também incitar contatos com programas de pós-graduação em várias latitudes do sul. O sul, no fundo, queremos falar dos estados que geralmente são ex-colónias europeias, tanto em África como na América Latina. O sul, no fundo, o sul global é uma metáfora dos países que saíram da colonização europeia. E o Brasil, na América Latina, foi um dos lugares onde nós mantivemos contato, particularmente eu, em algumas missões para licionar em alguns programas de pós-graduação. Eu sou o diretor académico do mestrado em integração regional africana e professor também. E tive a oportunidade de licionar em programas de pós-graduação na Universidade Federal do Pará. E daí é que começaram as raízes dessa cooperação. No fundo, é um colóquio interdisciplinar justamente porque existem programas de pós-graduação, programas de gerações, perdão, de diversas áreas. Por exemplo, só no Estado Federal do Pará, temos sete programas de pós-graduação envolvidos nesse colóquio. Sete programas. E também no Estado Federal do Pará é uma das maiores do Brasil. Em termos porcentuais, é até aquela que é que tem, se não me engano, o maior número de estudantes. E aqui na Unicef nós temos o programa MIRA, o de integração regional africana, e também o apoio do programa de pós-graduação em ciências sociais. Então, um conjunto de programas, daí o colóquio ser interdisciplinar, de integração, no espírito do programa de integração regional africana, mas também integração que ultrapassa o contexto somente regional. Porque o programa de mestrado em integração regional africana é o contexto mais regional aqui, da nossa sub-região, do continente africano. Agora, esse colóquio visa uma integração que vá para além das regiões. Por exemplo, Brasil e Cabo Verde são regiões diferentes. Mas a ideia é de haver uma espécie de solidariedade dos países do sul-global, procurando incentivar a chamada cooperação sul-sul, a nível da pesquisa e também a nível do ensino superior. Obrigado. Obrigado.